Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós Uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós Uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor Junto com o chofar vou erguer a minha voz Para profetizar toda sorte de bênção que Deus preparou Somos boca de Deus aqui na terra Profetas, nações, estamos cobertos de autoridade E unção para profetizar Somos boca de Deus aqui na terra Profetas, nações, estamos cobertos de autoridade Para profetas, nações, estamos cobertos de autoridade Profetiza a cura Profetiza a libertação Profetiza a cura Profetiza a libertação Em nome de Jesus Que larguem as mulheres Que larguem as famílias Em nome de Jesus Em nome de Jesus Caiu, 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 caiu Caiu, 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 caiu Somos boca de Deus Somos boca de Deus Somos boca de Deus aqui na terra Somos boca de Deus aqui na terra Profetiza a cura Profeta, nações, estamos cobertos de autoridade Profetiza a cura Para profeta, nações, estamos cobertos de autoridade Para profetizar As maravilhas de sua magia Aplauda ao Senhor Jesus